Você segue no jogo, meu caro, porque agora você vai falar de Jair Bolsonaro, o presidente vai desembarcar no Rio, quer dar uma cartada para fazer andar a privatização do Santos Dumont, é isso, Leandro? É isso, o presidente Jair Bolsonaro tem uma reunião marcada para o dia 8 de junho, aqui com empresários do Rio de Janeiro, um almoço tradicional na Associação Comercial do Rio, até o Sérgio Moro, quando era presidenciável, participou desse almoço, o presidente veio na campanha de 2018, volta agora nesse evento, dessa vez, pelo que eu consegui apurar, o que o empresariado fluminense quer ouvir dele, são o que vai ser feito da privatização, sobretudo do Santos Dumont, é algo que o governo investiu sua energia nesse ano, acabou não andando, muitas críticas vieram do prefeito Eduardo Paes, muitas críticas do governador Cláudio Castro, críticos ao projeto, ao modelo que o governo federal queria fazer para conceder ao mesmo tempo o Santos Dumont e o aeroporto do Galeão, que são os dois principais aqui do Rio de Janeiro, então foram feitas muitas críticas e acabou subindo um pouco no telhado. O que o governo fez? Na semana passada, o Ministério de Infraestrutura divulgou uma lista de 16 aeroportos que o governo pretende leiloar ainda em 2022. Nessa lista de 16 aeroportos, tem dois que são considerados muito interessantes pelos empresários que eu consegui conversar, o Santos Dumont, aqui no Rio de Janeiro, o de Congonhas, aí em São Paulo. Dani, então esse é um dos principais pontos desse almoço que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer na semana que vem com os empresários, os empresários aqui do Estado do Rio de Janeiro, num momento em que o PL, partido dele, entende que o presidente conseguiu recuperar, a gente falou disso na sexta-feira, mas é um momento em que o PL entende que é bastante positivo para a pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio. Dani.